Fala galera, Zag e o Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal E hoje a gente vai para a parte da configuração do ratão, o ratão 001 A gente já fez a instalação do ratão, deu tudo certo, deu uma falinha ali Porque ele estava mostrando uma falha da LibDil, no carregamento dele Então eu já solucionei com o GLib, tive que instalar com o Slack PKG, deu tudo certinho Ele está bem enxutinho, ele já está ligado, já está na sala Já tirei daqui, a parte da configuração principal eu já fiz E agora ele já está lá na sala, já está pegando Eu tive uma péssima notícia, os modems atuais, eles vêm já com a parte do Shuit Então eu pensei, esse modem tem mais conexões, deve ter mais conexões sim Aí eu tive a desilusão de quando eu levei ele na sala o ratão, levei ele na sala, engatei Só tinha uma conexão Então eu estou com conexão com Wi-Fi nesse computador aqui Nesse notebook eu estou com Wi-Fi, era para estar cabeado aqui, bonitinho, mas acabou que não O ratão fica lá Quando eu vou fazer aula eu vou ter que tirar o ratão lá do cabo da internet, sem conectividade Vou ter que engatar aqui É a vida né Galera, por que ratão né, a galera perguntou por que ratão velho Porque esse computador ele é feito praticamente do lixo cara Teve algumas peças ali que alguns usuários doaram aqui para o canal Como uma placa de rede Pô, a placa de rede na verdade é a placa, vocês não estão ligados É a placa de rede, o bagulho é monstra velho Ela está aqui por que? Porque eu resolvi não usar, por enquanto, por enquanto eu não vou usar Por enquanto eu não vou usar ela Mas passei aqui, passei um limpa contato Passei um WD aqui em umas peças que são metálicas Porque aqui é meio úmido e tal Mas está tudo certo Ah, comprei, antes de começar aqui eu comprei a pasta térmica Eu paguei R$89,00 na pasta térmica R$89,00 É uma pasta térmica, uma pica pra caralho Eu já passei para o negócio durar A próxima etapa eu vou comprar um novo cooler Porque aquele está meio barulhento Mesmo que eu limpei, eu fiz manutenção nele E o negócio está meio brabo lá Então eu vou ter que comprar um novo cooler, é melhor Vou comprar um cooler para a parte traseira também Porque é para refrigerar bem o negócio Mas beleza, vamos começar a configuração do ratão Deixa eu só passar aqui A parte, cadê meu negócio E... rapaz Vou abrir aqui um terminal Então é isso que a gente vai precisar hoje Vamos fazer algumas configurações A galera vai me perguntar também com certeza Javis, quanto fez esquema de partição? Eu fiz assim ó Eu fiz barra boot, eu até anotei aqui Barra boot Eu fiz com 500 MB Eu fiz uma raiz, é óbvio, tem que ter raiz né Raiz eu fiz com 40 GB, mais ou menos É o que eu vou precisar O barra var aqui Que é de arquivos variáveis Que eu vou precisar, como vai ser um servidorzinho Eu vou usar o streamer Eu vou fazer aqui, vai ter várias etapas, várias partes aqui Ele está com 15 GB só Porque o HD é pequenininho Não vou ter tantos arquivos, não é arquivos variáveis Logs e tal É... um home aqui Eu fiz de 90 GB E uma swap Uma swap aqui eu fiz com o restante 3.6 GB Eu não usei o HD de 1 TB por enquanto Eu vou fazer teste nesse servidor Então eu não fiz aí um HDzão muito pica Eu não usei o HDzão pica Eu usei o HDzinho de 150 GB Então a soma aqui deu isso Eu usei essa quantia aí pra fazer a minha partição Foi uma partição intermediária Não foi uma avançada Foi uma intermediária Teve aí uma estendida e as outras lógicas Beleza? Vamos lá Vamos começar a brincar com o ratão Bom, eu vou precisar aqui Eu tenho aqui uma listinha aqui do que eu preciso fazer Algumas configurações eu já fiz aqui com o ratão Eu vou conectar nele agora A primeira conexão É a segunda conexão na verdade Deixa eu ver se ele está como... Eu acho que eu não mudei ainda o endereço dele certinho Ele está como... Vou ter que alterar por aqui Senão eu vou ter que conectar via IP, né? Hosts Deixa eu ver se é isso Isso aqui Está como rat001 Deixa eu botar ratão aqui Ratão Isso aqui é na conexão da minha máquina, tá? No notebook aqui Aí eu consigo me conectar Padrãozinho, tá? CSH O meu teclado está meio podre É novo esse teclado Ele está com o jeffrey, ratão001 Beleza, primeira conexão É... Aí, ó Conectamos, tá? Então estamos no ratão aqui Vamos ver como ele está de uso lá Está legal 59 MB Deixa eu abrir aqui para ver Tem coisas que eu vou ter que desabilitar Eu já desabilitei bastante coisa, na verdade Ele está com 60 MB Eu estou usando só dois CTY aqui, tá, galera? Desabilitei os outros, tá? E por que, Jefferson? Não há necessidade, né? Eu deixei dois CTY que vai Que eu preciso conectar o monitor Para fazer uma... Sei lá Alguma coisa lá Algum processo de manutenção Eu deixei dois CTY É... Tem coisas que eu posso desabilitar Talvez aqui ainda, cara O NTPD, talvez, né? O NTPD, o SSH eu vou usar O Nightwork Manager também Mas beleza Vamos começar a brincadeira aqui Deixa eu botar... Vou deixar para o 2 aqui, eu acho É... Vamos tá Vamos, ó Instalação customizada A gente já fez aqui, né? Eu fiz aqui Vocês não conseguiram ver Porque foi numa máquina física Então... Foi ok Ajustar o Lilo Preciso ajustar o Lilo Primeira coisa Platão aqui Aí Fiz o diretório aqui Com o Mídia, tá? É... Vamos ajustar o nosso Lilo lá Lilo.conf O Compact aqui, galera Eu já desabilitei, tá? Eu, na verdade Eu já fiz uma configuração prévia, né? O Compact é para ele Para ele ser mais rápido Na parte do boot Tem computadores aí Que não suportam É... Essa opção Ele vem marcado aqui Ele vem comentado Quando a gente desabilita Essa opção, aliás Tira o comentário O boot fica um pouco mais rápido, tá? E dá para sentir bem Então... Essa opção é bem interessante Marcar O meu computador Eu sei que funciona No ratão lá É... Aqui o time dele Que é de login Eu já ajustei Ele vem como 600 Que é 1 minuto Não... É... 2 mil Que é 2 minutos, tá? 2 pontos alguma coisa Aqui quando está como 25 Eu vou botar, sei lá Eu vou botar 50 Aqui para ser 5 segundos só Tipo assim Deu um reboot E ele... Pô, 5 segundos ele cai Ele já retorna, né? Aqui beleza Está tudo certo E aqui, ó O label aqui Ele vem como linux Você fazer a configuração Aqui eu vou fazer como ratão, tá? Ratão 001 Vou botar como server aqui Ninguém vai conseguir ver, né? Só se eu me conectar mesmo Mas eu vou deixar assim Para ficar bonito Fez esse processo Já vou rodar o nilo aqui E já era, tá? Ele está como kernel rouge ainda É um processo meio complicado Fazer isso do kernel rouge Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer agora Até esqueci aqui de botar Então o nilo ok Eu já tinha já ativado Eu vou trocar aqui kernel rouge Pelo genérico, né? Para ser melhor Para ser mais customizado Aí o boot é até mais rápido Um pouco É... Bom, deixa eu só Diminuir essa parte aqui Eu vou deixar assim, tá? Deixa eu aumentar aqui, pô Eu vou enviar para o 2 aqui Para ficar melhor Então barril SR Cheio MKNitri MKNitri Menos... Menos L Se eu não me engano Ou só isso Eu acho que é 6 Que ele já vai dar para mim aqui É... Olha, tem poucas coisas habilitadas Deixa eu pensar, cara Se é uma boa escolha Deixa eu só ver um negócio aqui Aqui é do nilo, né? Bom Eu não vou ter como selecionar Vou ter que arriscar fazer, tá? Ele está meio estranho aqui Mas é porque eu arranquei muita coisa Na verdade ele não tem nada lá conectado É por isso que ele tem poucos módulos ativos Módulos aqui mostrando, né? As flags e tal É... Eu vou me arriscar, galera Eu vou me arriscar, né? Ele está meio estranho Porque eu estou acostumado a ver bastante flag aqui Mas eu vou... Eu vou me arriscar, cara Vou me arriscar, executar E a gente vai fazer essa configuração aí Para pegar um kernel genérico, né? Porque daí é mais rápido até também o boot É isso que eu preciso Eu preciso de velocidade Eita, aqui caiu minha água Bonito Está legal essa configuração aí Beleza É... Foi gerado aqui no barra boot Eu vou passar agora aqui o menos L É... Só para ver a verificação aqui Vou passar aqui essa opção aqui Menos L É... Barra, 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 barra Cadê o barra? Barra boot Vamos ver, meninos Deixa eu ver se está o genérico aqui Genérico O que tem genérico aqui? É... O 4, né? O 4.papapá Mas ele não foi atualizando Vamos ver Ele vai passar a informação aqui do Lilo, né? Deixa eu pegar aqui essa informação Aqui Nano Oitc Lilo.conf Espero que não dê cagada Senão eu estou na merda, velho Senão eu estou na merda, cara Deixa eu comentar isso aqui Se deu cagado O ratão já não vai funcionar mais E aí fodeu o vídeo Vamos verificar se está indo Deixa eu trocar o leigo aqui também Vou botar aqui ratão 001 server Tá? Aqui eu comentei Então já era Vou executar o leigo aqui no final Vamos ver se deu tudo certo Beleza, deu um arg Vamos dar um shoot down aqui Menos R now Fechei Só para dizer que eu estou... Vamos lá Reiniciei o ratão O ratão vai demorar Fechou a conectividade Já foi reiniciado o bichinho Vamos esperar agora Vamos esperar para ver o que é Se o ratão vai conectar, né, velho? Se o ratão não conectar, fodeu Agora não tem monitor Foi beleza A gente está fazendo nas escuras É assim que tem que ser, velho Tem que botar o negócio longe E fazer o negócio O negócio verdadeiro O negócio raiz Eu não vou cortar o vídeo Então a gente vai esperar junto aqui Vamos esperar o ratão se conectar Vamos ver se daqui a pouco ele se conecta O ratão conecta Vai demorar um pouco Mas vamos ver, né A gente deu uma pausa lá de 5 segundos Provavelmente ele já está logo conectando O negócio é assim É isso que eu falo O negócio tem que fazer negócio no pelo, velho Vocês viram as flags? Eu achei meio estranho Porque é pouca flag Mas ele tem poucos dispositivos lá Ele tem o que? A placa O processador O coolerzinho Uma placa de rede E a fonte E só E a placa ali A própria placa mãe Vem ali com os USB Mas não tem nada engatado Nada Só a placa de rede E o cabo de força Só isso Por isso que ele vem com poucas coisas Olha que enxuto, né Ratão, ratão O ratão não está se conectando Vamos esperar O negócio tem que ser assim mesmo, cara Isso me lembra uma vez Que fui no servidor de execução mesmo Eu fiz umas cagadas lá, velho Ah, ratão Ratão funcionou Ainda bem, né, mano Pô, senão eu tenho que parar o negócio Tinha que trazer o ratão pra cá Pra conseguir me conectar Mas beleza O ratão funcionou Com o kernel genérico É assim que tem que ser Tem que ser em execução mesmo Coisa de, tem que ser coisa Ó, já está com o novo kernel E está genérico Com certeza ele está um pouco Até mais leve Ó, olha só Está um pouco mais leve até, né Um pouquinho mais leve Beleza Então conseguimos aqui Fizemos, né Certinho Deixa eu conectar com o root Ratão, ratão Deixa eu passar aqui Vamos ver o que tem A próxima coisa Trocamos aqui o kernel genérico Isso já tem no meu canal aqui, né Eu tenho um vídeo falando sobre Tá, galera Pra passar no card É em cima já Ou já deve ter passado Não sei como vou fazer Mas, é Eu já tenho aqui um vídeo Falando sobre Deixa eu me ajustar aqui Que eu gosto tudo em plaintext Que eu sou louco Desativar arquivos necessários CD barra etc rc.d, né Ratão, ratão Ratão precisa Ter um bash rc rapidinho aqui Botar um alias Com ls aqui Com ls menos color, né Ratão Precisa ser assim, né Ratão Vamos desconectar rapidinho Do root E conectar de volta Ratão Opa Eu botei uma senha bem extensa Eu botei uma senha aqui Dezesseis dígitos Ó, não tá nem conectando a senha Dezesseis dígitos da minha senha Aí, ratão Ls Não tem nada aqui Ratão Aí, beleza Colorido Bem no tela Aqui eu desativei algumas coisas já, né O htpd por enquanto O apache O servidor apache Já desativei Porque eu não vou usar por enquanto Então não tem porque Consumir coisa ali É O ntpd aqui Eu posso desativar, cara Ntpd já desativei Com certeza ele vai Ele vai comendo menos, tá Isso aqui ele agora, claro Agora não vai funcionar, né Beleza Configurado Ele tá configurado Ele tá bem limpo, né Desativei o que? O iWire Ele já tinha desativado O samba eu não vou usar Por enquanto não Bluetooth tinha desativado também São poucas coisas que eu fiz Num servidor mais enxuto Vocês estão vendo Né Vamos ver o que tem de próximo Aí pra Beleza Aqui eu tinha já feito, né Então isso aqui ficou palha É ajustar o fade to band Isso aqui eu vou fazer depois, tá Eu vou deixar pra depois Que eu vou ter que baixar Na minha máquina local Porque assim, ó Esse é um perigo, galera Esse é o perigo A máquina aqui Ela já tá configurada Eu configurei Eu fiz IP fixo dela Já tudo certinho, tá No init, né Init1.conf Eu já fiz um IP fixo aqui, tá O 92.68.0.26 Fiz aqui o netmask na classe C, tá Não tô usando o DHCP aqui Nem precisa botar O hostname aqui Deixa eu botar ratão aqui 001 E o gateway Que é o portão, né Do 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 modem lá Ou a gente pode usar como O IP lá do modem Eu desabilitei Pra quê? Pra não ter acesso à internet Muitas pessoas iam falar assim Olha só Como é a questão de pensar Quando eu tenho um Cisad E já tenho um pouco de experiência Eu vou dizer que eu tenho Pouco de experiência Eu trabalho com servidor Desde 2005 Tem gente que trabalha Desde os anos 80, né Dos anos 90, sei lá Então eu considero Que eu tenho um pouco de experiência Uma pessoa no servidor local Ia fazer o seguinte pra você Frederico Pega e usa IP tables Lembrando que o IP tables Vai bloquear A internet A conexão A conectividade Ok Só que aqui a gente acorda Mal pela raiz A gente corta fora Por quê? Não vai ter conectividade Se eu quiser Tá no ratão aqui E quiser conectar na internet Aí é outra história Aí eu vou ter que fazer Um processo aqui, tá Eu vou ter que passar o IP Lá do meu modem Vou até fazer aqui Pra vocês Pra vocês verem Vou ter que reiniciar O SSH Vamos ver se vai cair Mas ele vai volta Com conectividade, tá Deixa eu dar um restart aqui Eu acho que eu vou cair Não, não cair Mas ó Agora ele vai ter ping Não, não teve Ah tá Eu tenho que ativar agora Eu tenho que dar Deixa eu só ver um negócio aqui Deixa eu só ver um negócio Não Vou ter que dar um DH cliente mesmo Ó Não Não conectou por quê O net era pra ter ido Deixa eu dar um stop aqui Deixa eu ver se eu vou cair Hum Ratão Cai 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 Ele foi reiniciado Agora fodeu Agora tem que reiniciar o servidor É óbvio que isso ia acontecer Mas agora que Quando eu me conectar de volta Eu vou ter acesso à internet Esse é o A minha ideia é essa Tá É fazer isso aí Aqui o servidor caiu Tá Tá sem Tá mais respondendo Mas beleza Ótimo A ideia é essa aí mesmo Tá Eu passar o gateway Restartar o serviço E aí me conectar Quando eu precisar Vai ser só na questão De atualização Tá É aí que vem a ideia Galera De não ter serviço Tipo o links Por exemplo Né Por exemplo A galera Se conectar um servidor Pela internet Pra fazer uma atualização Tipo o lado Pegar um pacote Dos like builds Isso é totalmente Desnecessário E por quê Jefferson Porque É pode Pode ter brecha Daí Né Você pode ter Abre brecha Né Querendo ou não Bloqueia um monte de coisa Mas pode ter uma brecha Ali que você não viu Tá Então por isso Servidor não se conecta Servidor só atualiza No máximo Me enrolar o oficial Do Slack Ele deu Só pra atualização É E eu não vou usar ainda Eu vou usar a internet Só pra isso Tá Aqui beleza Mas eu tinha tirado O gateway lá É só pra vocês Ver isso aí Como funciona Tá Aqui beleza Vou ter que reiniciar O ratão lá rapidinho Já voltei Beleza galera Voltei Deixa eu conectar de volta Aqui Já arrumei ali Eu tinha Deixa eu ver se vai Senha grande É foda Meu teclado Tá bugado É problema No teclado No drive No No bagulho Aqui do teclado Mesmo Ali Ele apaga sozinho O capsulador Mas é uma bosta Vou jogar fora Essa bosta Aqui Tá bugado Tá vendo Senha não vai Ela tá digitando A mais Certo Agora foi Tá Olha só Então eu arrumei O seguinte Tinha botado Não sei porque Eu botei Bom Coisas da vida Coisa que a gente faz Às vezes na press Eu tinha botado Aqui o DHCP Como no Beleza O gateway Aqui tava pro padrão O que acontece Quando não tem o gateway Ele não vai conectar A não ser que o pass Opa Connect Ele vai conectar É isso que acontece Quando a gente não bota O gateway Aqui Essa rota Esse portão A gente não botou Ele não vai conectar automaticamente Só se eu pedir Ele vai tá na rede local Só que ele Ele só vai se conectar Se eu pedir Tá É isso que acontece Ó Quer ver Ó Ping Google.com Ó Tá sem ping Se eu agora entrar Porque eu tinha botado Não no DHCP Por isso que não tava mais entrando Se eu botar agora Pra se conectar Opa Ó Ele já entrou Tá Agora tá conectado Na internet Tá É assim que funciona Tá gente É Aqui no caso Aqui ó Vai ser .net.1 Né Restart Vou restartar aqui rapidinho E Ó Já tá sem ping Já tá desconectado Da internet Tá Então é isso Por isso que eu uso SimGitway Melhor que usar Firewall Então o Firewall é o seguinte Ele vai tá conectado Só que ele vai tá barrando ali A conectividade com a internet Então eu prefiro Já cortar um Opa Pela raiz Né É Tá bem lento Né mano Aqui ajustar o mod Essa mensagem aqui de Essa mensagem aqui de Deixa eu conectar de volta aqui Só pra mostrar Ó Essa aqui é uma mensagem do mod Tá Mod Mod né É Eu vou trocar essa mensagem aqui Eu vou botar uma outra mensagem Uma RTC Ó Tá vendo que meu teclado tá bugado Mod Então eu vou retirar isso aqui Vou botar ratão server Ratão 001 Ó Tá bugadão Meu teclado Ratão 001 Ó Tá pulando sozinho Meu Deus do céu Ratão 01 Ó Server Fuck man Ó Tá indo sozinho Meu teclado Não tá dando Teclado bugado Deixa eu desconectar rapidinho Ele aqui Vou conectar de volta Não é problema do servidor É problema do teclado Beleza Aí quando eu já entrar aqui Ele já tá exibindo essa mensagem Ó Já tá exibindo a mensagem Tá Tá errado ainda Porque é por causa do meio da porra do Desse teclado aqui Daí é foda né Fazer um vídeo Sem Com teclado fudido É foda Deixa eu botar assim Tá bonitão Ó Tá pulando nos pulos animal Aqui eu vou ter que ajustar O mapa do teclado Ali né Aqui aparecendo O cadutivo ali Beleza Teclado bugado A culpa é do teclado Não é minha Aí Beleza É Vamos ver o que tem agora pra fazer Ajustar o mod aqui O fight Eu vou deixar Depois Tem mais coisa pra ajustar Ó Tá pulando sozinho Aqui eu não posso usar o outro teclado Porque ele não vai o alt Ajustar a linguagem Vamos fazer o ajuste da linguagem aqui Meu Deus Ó Agora tá tudo fudido É a parte do teclado O teclado tá me fudendo Vamos ver se existe já o arquivo Deixa eu ver Aqui Não tem um arquivo aqui Deixa eu ver aqui Xe Xorg Ô caramba Mas tá difícil Cara Pssss Eu tô pensando que eu tô no No Xorg Aqui Não tem um Xorg Ah meu Deus do céu Deixa eu ver o negócio aqui rapidinho Eita Nois Deixa eu ver se tem um keymap Aqui se tá ajustado O keymap é ok Então a gente vai ter que mexer Ó Não tá dando pra digitar Não Por culpa do meu teclado aqui ó É Deixa eu ter que mexer no Tcprofile.com Tcprofile.d Tcprofile.d Lang.sh Deixa eu ver se tem esse arquivo Tem Lang.sh Aqui ó Não tá com o tf8 Dê por isso Deixa eu pegar com o tf8 aqui Botar inglês mesmo Não tem problema né Deixar aqui Salvei Beleza Já vai tá ajustado Quando reiniciar É Ajustar a linguagem Ok Agora tem o Fate to ban Agora eu vou ter que fazer pelo meu Ó Não tá dando galera Ó Que teclado do caralho Ele tá indo sozinho Brota Não vocês veem aqui ó Ver se ele vai fazer A mesma coisa Aí não vai né Viado Isso não vai né Vou fazer uma coisa Com o teclado pole Aí é brabo Brota Bom Vou ter que compilar Na minha máquina Não vou usar o Não vou usar o Meu servidor Porque Não tem como né Não tem como por que Jax Eu não ajustei Nem o Lilo pra lá O Lilo Eu não ajustei o Não tem links Não tem nada né O links depende De uma biblioteca do Shorg e tal Então nem o P Eu não vou fazer isso Lá no servidor É Vou ter que ir lá no Slack Builds Vou fazer pelo Slack Builds Vou botar o Fate to ban aqui Fate to ban Opa O bagulho tá Tá moço aqui né Fate to ban Eu vou compilar pela minha máquina E depois eu envio o pacote pra lá Ver se vai dar tudo certo Ok Deixa eu ver uma coisa aqui Fate to ban ele escaneia logs e tal Então ele tem vários tipos de serviços aí que ele faz Deixa eu Deixa eu Deixa eu compilar ele aqui já também Fate to ban Contar pro GZ Fate to ban Do CD Fate to ban Com o boot Com o barra Fate to ban Com isso daqui Compilar Depois eu envio o pacote pra lá Aí eu já faço a instalação E já configuro ele lá Vamos ver se vai dar certo também né Vamos ver se não vai faltar a biblioteca Beleza Aí ele já tá pronto o pacote Ele foi criando TMP Então eu vou dar um CP lá Deixa eu entrar lá né Vou dar um SCP aqui em File to ban Arroba Ratão 001 Dois pontos Home Mídia Vou deixar pra cá mesmo Depois eu vou ter que criar um diretório pra fazer isso Yes Vou enviar como root Beleza Enviou o pacote Beleza Já era Deixa eu passar pra um aqui E sair aqui Beleza Install Install pkg Fire to ban .g0 Encontrou aqui Deu um erro Algum erro ele teve aqui Mas não foi erro de Quando foi mover alguma coisa Deixa eu ver se ele foi Esse que é o problema O negócio é compilar na máquina né Porque como é uma máquina que tá meio Meio sugada A gente não sabe se Como que vai ser Deixa eu ver aqui Fire to ban É No princípio eu preciso do Fire to ban primeiro .conf Deixa eu só ver o negócio O log aqui tem que tá em 3 né Não tem um log 3 aqui Isso Não era 3 Tem que ser um informativo mesmo Deixa eu ver outra coisa aqui Target tá pra certo Barbar log Fire to ban .log Socket também Agora Enfeite o ban Ok 24 horas Um dia Um dia Nem tá bom Tem que pegar agora o jail né jail.conf jail.conf Deixa eu ver se é esse mesmo aqui Isso O ban time aqui tá de 1 hora Então no local No IP Eu vou ter que botar o IP aqui Depois tem que achar É Aqui tá um ban de 1 O tempo de 1 hora né Então se o cara errar Tipo x vezes ali A conexão via SSH Que vai tá liberado É Aqui na rede Ele Tipo assim Vem muitos amigos aqui O cara vai lá conectar No notebook No celular Sei lá Três vezes Pô Ele barra ali Tá Então já evita Muito ataque É Mas ele não era pra ter aqui O Ah tá Dá uma olhada aqui Aqui ignora IP né Aqui é o 1,2,7 Mas esse eu vou deixar Vai ser alguém que escolhe Com a minha máquina Vai todo mundo Qualquer pessoa que errar Já era Aqui max headway Eu vou botar por 3 só 3 tentativas Já era Deixa eu ver Uma coisa aqui Já vem configurado Já né Modo normal Tá certo Ok Aqui Aqui é pra enviar o e-mail Vou deixar pro root mesmo Comendo send e-mail Então o e-mail tá configurado É Aqui é uma Porta pra banir Eu tenho que ver uma porta aí Eu ainda fiz nada com o IPTables IPTables eu não vou mostrar aqui Por questão de segurança Isso é óbvio SSH servers Deixa eu ver aqui Aqui eu uso Tem o SSH Depois tem o HPT Se eu quiser também barrar Tá vendo No princípio eu quero só o SSH Por enquanto Deixa eu só ver um negócio aqui Se eu for ter feito um DJ local né Deixa eu ver um negócio aqui Aí já tá aqui dentro Se eu for ter um config Deixa eu ver o local aqui Como que tá Tem pouca coisa É beleza Deixa eu só dar uma olhada aqui Eu tenho que configurar melhor Esse DJ break Deixa eu ver um negócio aqui Vou ter que fazer um negócio Tem que iniciar ele Agora eu não me lembro como eu iniciei Ele faz tempo Anos que eu não uso ele Faz porra Quanto tempo que eu não mexo Servidor Um ano né cara Um ano que eu tô Não tô mais na área Vou ter que dar uma olhada nele aqui É Mais princípio Beleza Bom Tava dando uma lida aqui De volta no manual É Tem que criar um arquivo Tem que copiar Na verdade É Tem que fazer uma cópia aqui Eu tô horrível essa porra Eu vou quebrar Acabou com essa porra aqui Tá indo tudo sozinho Ó Tem que copiar cara Copiar esse O jail.conf Pra jail.local Tá Aí sim fazer É editar o jail.local Aí fica uma configuração Diferente da global Tá Bom Deixa eu ver aqui de volta Aqui ele tá ativado Esse sh não né Enable Tem que botar como true Tá indo sozinho essa porra Deixa eu ver aqui de volta Deixa eu ver o padrão de uma hora Agora sim Agora sim Agora a gente vai configurar de verdade Tem uma parte aqui que é interessante Ó Ignore o IP Esse aqui eu vou tirar fora Esse aqui é o seguinte Ele vai ignorar Ele vai botar na lista branca White list Tá Então mesmo errando no meu IP local Aqui não tem problema Porém como eu falei Pode ter Pode ter alguma problema Pode vir aqui conectar na minha máquina E ficar tentando e dar pau Esse que é o meu medo né Mesmo a rede local Ela pode ter essas brechas Tá Então e aí Arriscar Bom Eu vou arriscar Vamos arriscar o negócio Ele tá um ban time de 10 minutos Eu vou deixar Mas ele vai puxar o de cima É Deixa eu ver se ele vai puxar o de cima Ele vai puxar o ban time De uma hora Vai ser uma hora o bagulho O bagulho é uma bagulha louca Deixar assim mesmo Vou ter que acabar de configurar Bom Podia ter tempo que eu não usava ele De local Pronto Ok Vou salvar aqui Deixa eu não salvar Porque deu pau Próxima etapa Deixa eu retornar aqui Entra em IC.d Feito o ban Deve estar por aqui o serviço Puta cara Esse teclado tá O teclado tá bichado Galera Poxa Ó Agora tá Agora fudeu IC Pra melhorar isso aqui é só reiniciando essa máquina Pronto Ativei aqui a permissão pra executar ele Deixa eu ver aqui Um scriptzinho Vou salvar essa porra Ok Depois a gente vai fazer o teste pro final Tá Então ok Eu não ajustei ajustado né Tem que dar uma ajustada melhor ali Mas é só pra Só pra passar mais ou menos Como a gente tá fazendo Não vou conseguir fazer nada Tá vendo que tá bugando Ó Se fudeu essa porra Aqui eu trocar a porta Padrão do SSH Eu vou fazer a troca aqui Então Tá dando um chute Nesse computador Nano Ó RTC SSH SSHd.conf Aqui Deixa eu ver um negócio Vou trocar essa porta aqui A porta tá ali em cima Deixa eu ver só um negócio aqui Vou fazer uma verificação rapidamente aqui Essa porta tá lá em cima Puta que pariu Esse teclato tá até perigoso Tá horrível esse teclato Deixa eu tirar fora aqui E botar a porta Na porta aqui Ó Tá de sacanagem comigo daí Aí o vídeo não vai render Mas eu tenho que fazer até o final Porque eu não tô afim de desligar E fazer tudo de volta É melhor continuar assim Aqui Ó Ele tá indo sozinho Pronto A porta eu já alterei aqui Botei uma maior Porque a porta 22 Não é recomendada Nem aqui Nem em outro lugar Vou tirar a permissão aqui Do acesso ao root No login Eu não sei se já tá Eu não Não sei se o SSH já botou Essa Aqui a máxima tentativa Se caso o file to ban falhar Eu vou botar 6 Tá Máxima sessão aqui Eu vou botar Aí me foge Permito pro root login Ele já tá Já tá Já desativado Então aqui Aqui eu vou botar Deixar como 6 Máxima sessão Cara Eu vou botar Bom Pode ser Eu vou deixar Eu vou deixar assim Porque as vezes eu posso Ter mais máquinas E tal Eu não sei quantas máquinas Pode ter As vezes vem alguém Aí Sei lá Aqui eu vou deixar assim Máxima tentativa 6 File to ban Não consegui Bater ele com 3 O SSH barra Com 6 Tá É Aqui o root Já tá O acesso root Pra login Tipo assim Logar como root Já tá Tirado Então beleza Tô com o mesmo Dessa porra aqui Se tem mais alguma coisa Que eu preciso Acho que é isso aí Depois eu vou reiniciar ali Se restartar E a gente já verifica É Desconfigurado Tão bonitinho Que eu tinha feito É uma pena Eita O vídeo tá cagado Toca a porta Pra dar um ok Tá Tá pulando O bagulho Deixa eu botar ok Assim Trocar login Pela senha Por uma chave SSH-RCA Né Vamos lá Vamos fazer Essa brincadeira Isso aqui vai ter que ser Na minha máquina Então ao invés de digitar O password Eu vou Simplesmente só Autorizar Essa máquina A usar Então a minha senha Aqui dessa máquina Tem que ser mais segura Porque qualquer um Que entrar aqui Saber Saber a minha senha Ele pode se conectar No meu servidor Então eu tenho que Minha senha A minha máquina Aqui tem que ser Mais segura ainda Tá Tem que ser mais segura A senha Pra não ter esse perigo Tá Então beleza A gente vai gerar Aqui uma chave É Tá assim Não sei como vai cair assim Ó Tá indo sozinho O teclado Tá feio Né Ó É Beleza Vou deixar aqui Mesmo Filho da puta Tomar todo cuidado Aqui Sim Ô caralho Ó Ó Ó Muita filha Muita filha da putagem Esse teclado De vinte real Né velho É muita filha Da putagem Esse teclado Brother Filha da puta Velho Yes Porra Porra Muito filho da putagem Velho Fui que nojo Agora não vai Agora não vai É Agora dá até me digitar a senha Aqui Aqui eu não vou digitar uma senha Pra ele entrar em branco Né Pronto Ele gerou ali a minha chave Espero que dê tudo certo Vamos enviar agora SSH copy Opa Copy ID Agora o servidor Deixa eu ver aqui Vou anotar esse tabasquinho Ó Filho da Ai cara Se eu ver Eu vou jogar fora esse teclado Não Posso errar aqui Porque se não Cerrar é por causa do teclado Beleza Vou tentar fazer o login agora Sem o Ó Meu Deus Se eu vou jogar fora essa bosta Já deu isso com alguém aí Teclado 20 pila C-Tec Essa bichinha C-T-3-Tec Aqui ó Lixo de marca Vamos tomar no cu Seus filhos da puta Lixo de marca Uma merda de 20 reais C-T-3-Tec Lixo Se fuder Velho Não com uma configuração de Slack Esse que é um servidor Sério Aí conectou Sem sem Ótimo Então já deu certo A minha chave E vai se fuder Essa porra de marca C-T-3-Tec Do caralho Vamos ver se vai dar certo E deu certo Fechou Logou Logou sem chave Olha Cara Eu tô com raio Dessa porra Tomando o cu Olha aí cara Se fuder Desabilitar o log Pro SSH Óbvio que eu não vou desabilitar Senão daí me fode Né Esse aqui eu não sei Porque eu botei Eu acho que era o do root Desabilitar logo aqui o root Então já era Configurando o nosso servidor Deixa eu dar um shutdown aqui de volta Bem lento agora Porque é a conexão Cara Como eu falei Eu não tenho um switch Um switch Então eu só tô cabeado Com o servidor E aqui tá Viu wi-fi Aqui como vocês estão vendo Tá Menos R Deixa eu reiniciar o servidor Pra gente ver se Preciso comprar um switch Cara Ou um modem Mais melhor Vamos rebutar a máquina Aqui Ele já vai cair Vamos ver o que vai dar Deu tudo certo A configuração Esperar um pouco O ratão funcionar Quanto que tá Esse vídeo aqui já Ele tá em 43 minutos Cara Quase uma hora Pra configurar algumas coisas Porque deu algumas Imprevistos O interessante de fazer vídeo Assim galera Que eu tô voltando A fazer vídeo sem cortar Sem ditar Porque vocês veem Dá problema A gente vai lá E mete o negócio Porque quando eu corto Os vídeos Essas porra aí Que eu tô reclamando Essas porra de mar CT3 tech do cacete Eu não ia estar reclamando Provavelmente Porque eu ia cortar o vídeo Então Essa é a ideia É fazer um negócio com raizão Vamos ver se vai Conectar Ratão Vamos ver se o ratão Já tá por aí Deixa eu abrir aqui a porta Porque a porta é de vidro Aí Me fode Ratão não abriu ainda Ratão não foi Vamos ver se o ratão entra Ratão não habilitou Ah tá Porque eu tô sem a porta Agora que vem a ideia Aqui tem que ser a porta 2606 né Opa Menos Minúsculo Não tá indo Minúsculo Por que Filho da puta Aí Beleza Então eu tinha Trocado a minha porta A 22 é A 22 A 22 O servidor que usa A porta 22 Tem que dar Um cacete Num administrador Não se usa Não se usa a porta 22 No SSH Nem em rede local Porque Não se usa Tem que aumentar Essa porta aí sempre Pra ficar mais segurança Bom Deixa eu ver Deixa eu ver Um negócio aqui É mas não dá pra continuar não Tá feio Agora piorou Tem que entrar como root Mas tá difícil Mas beleza galera A gente A primeira parte Eu vou quebrar esse teclado Aqui de lixo Esse teclado de bosta Aqui Fui Que nojo Pronto Aí vamos encerrar o vídeo Assim CT de trek Vai tomar no teu cu Seu filho da puta E compra meu curso Lá na plataforma IsaacDF.com.br Nunca come teclado De 20 reais Que dá essas porra aí Se fuder Valeu galera Até mais E no próximo vídeo A gente vai configurar Mais o ratão Fui